Um feriado trágico no município de Carlinda, a 30 quilômetros de alta floresta. Uma criança dá entrada numa unidade de saúde e já sem os sinais vitais. A equipe, que está de plantão naquele momento, aciona a polícia militar. Quem levou a criança foram os pais. E ali a guarnição chega da polícia militar para atender a ocorrência, em um caso de morte a ser investigada, eles ouvem dos pais o seguinte. Os pais saíram para ir catar castanha na região Setor Del Rey. E no retorno para a alta floresta, ali do Setor Del Rey, em uma vicinal, a criança, de acordo com o que está no boletim de ocorrência, pediu para ir em cima da carroceria para ver os porcos do mato. E sempre que estavam passando, via aqueles porcos. E aí a criança pediu para ver. Só que a criança, conforme os pais, acabou caindo da caminhonete. Eles a resgataram, levaram para o pronto atendimento, mas a equipe médica disse que quando ela chegou, já estava sem vida. É uma tragédia, uma criança de seis anos de idade, o corpo está sendo encaminhado neste momento para a Politec, em alta floresta, e deverá depois ser liberado para velório e sepultamento. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Com imagens de Ari Santos, Arão Leite, para o jornalismo da TV Nativa. O Rafael Salado, Arão Leite, para o jornalismo da TV Nativa.